Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a promoção Bradesco Isenção Vitalícia para os cartões Bradesco continuam até dia 30 de junho é correr para pegar um cartão Bradesco que combina mais com você é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje você sabia que você pode vender esses cartões do Bradesco sem pagar a unidade nenhuma? veja Elo Nankin, Elo Grafite, Visa Infinity, Visa Signature e o America Express The Platinum Car a pontuação do cartão Visa Infinity do Bradesco é 2 pontos a cada 1 dólar gasto tanto nacional quanto internacional e a validade dos pontos nunca expiram junto ao programa Livelo a anuidade do Visa Infinity é 12 parcelas de R$ 83,00 mas você pode ficar livre da anuidade para sempre desde que você gaste até 60 dias R$ 1.000 e manter os gastos de R$ 1.000 por mês neste cartão isenta na idade daquele mês que você gastou então os R$ 1.000 então para ficar livre da anuidade precisa em até 60 dias gastar R$ 1.000 e manter os gastos de R$ 1.000 por mês para ficar livre da anuidade deste cartão 4 acessos junto a sala líquido do programa Loud Key para o titular e os seus adicionais também e lembrando que os pontos vão para o programa Livelo já o cartão Elo Nankin, o cartão top da bandeira Elo onde tem os benefícios Elo Flex e outros benefícios pelo Bradesco além da pontuação de 2,2 pontos por dólar gasto pontos que nunca expiram e são transferidos para o programa Livelo a anuidade do cartão é 12 parcelas de R$ 88,00 mas você pode ficar livre da anuidade tendo os gastos em até 60 dias R$ 1.000 e mantendo gastos de R$ 1.000 por mês isenta a anuidade do Elo Nankin também o cartão também tem um chip de viagem e além de acesso grátis a sala VIP do programa Loud Key já o cartão América Express do Platinum Car, o TPC, é aqui do Bradesco ele te dá aí acesso a sala VIP América Express, Centurion, Louds Bradesco pontuação 2,2 pontos por dólar gasto e além disso os pontos nunca expiram transferidos pelo Membership Rewards Livelo a anuidade do cartão é 12 parcelas de R$ 116,66 isenta também pelos gastos em até 60 dias R$ 1.000 e mantendo gastos de R$ 1.000 por mês isenta a anuidade do TPLAT no cartão já o Visa Signature do Bradesco a pontuação é 1 ponto por dólar gasto a anuidade do cartão é 12 parcelas de R$ 47,50 e você pode ficar livre da anuidade por gastos em até 60 dias R$ 1.000 mantendo R$ 1.000 por mês isenta a anuidade deste cartão também já o Elo Graffiti, ele tem benefício pela bandeira Elo junto ao Elo Flex 50% de desconto na entrada junto ao Elo Advantage, sala VIP da bandeira Elo e a anuidade é 12 parcelas de R$ 48,58 porém isenta por gastos até 60 dias R$ 1.000 mantendo R$ 1.000 por mês isenta a anuidade do cartão também a pontuação do cartão é 1,4 pontos por dólar gasto e já o TPC do Bradesco está com a promoção de pontos turbinados para compras internacionais é 3 pontos por dólar gasto no exterior 3 pontos por dólar gasto internacional com validade até 2023 então tem aí uma promoção do Bradesco pulando o recrente ao TPC e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos não pode deixar aquele like se você quiser também nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal cartões de crédito alta renda temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros além de notícias e informações importantes que só os membros têm também Leandro, vale a pena esses cartões? como vocês viram, tem cartões aí da bandeira ELO no caso o Graffiti e o Nankin a Visa, o Visa Signet e o Visa Platinum e o America Express de Platinum Car desses cinco cartões que entram aí para o portfólio de isenção de unidade por gastos mensais então no caso aí o America Express de Platinum Car ele tem um benefício a mais aí no caso em viagens para quem realmente viaja bastante sala VIP Centurion, salas Lounge Bradesco e também salas parceiras do America Express desses cartões aí nós teríamos então o America Express sendo o melhor na opção dependendo do perfil do cliente o ELO Nankin, o Visa Infinity, o ELO Graffiti e depois o Visa Signet pela escala de melhores cartões você tem que escolher aquele que se adapta mais aos seus benefícios o que você usa mais no dia a dia ou para viagens? pagar uma unidade de R$ 1.400 ou gastar R$ 1.000 por mês para poder ter um cartão America Express de Platinum Car mas eu não uso os benefícios dele então acaba não tendo tantas vantagens o ELO Nankin seria a melhor opção pelo ELO Flex e nós usaríamos os benefícios no dia a dia com a bandeira ELO tendo a mesma pontuação de 2,2 pontos então teria que entender melhor um pouquinho sobre o seu perfil para que você escolha aqui então o melhor cartão dentre esses que eu acabei de mostrar tem outros cartões aqui a disposição de solicitação pelo próprio site do Bradesco como também nas agências do Bradesco você pode solicitar tanto nas agências do Bradesco como também pelo site do Bradesco promoção válida até dia 30 de junho de 2022 pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Edmilson Moraes, um grande abraço Jean Felipe, um grande abraço Xavier Delnet, um grande abraço Eudico, um grande abraço Felipe Santos, um grande abraço Rogério Gomes, um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau